Agora é da tarde, a gente vai embora, o Jair vai virando pingo. O velho, fala pra você, Guilherme tá aqui. O Ricardo virou pinga. O Guilherme virou pinga. Eu não virei pinga. Agora é todo mundo virou pinga. O Jair é pingaceiro. Ai, não. Não, só senta, só senta. Tchau, Guilherme. Olha o tesouro.